O Comitê O Comitê, técnico de implementação de software livre, CISL, apresenta agora a palestra técnica Red Hat Enterprise Linux 7, ministrado por Alan Roque. Trabalha com Linux desde 2007 e atualmente atua como Technical Account Manager da Red Hat no Brasil, responsável hoje por suportar tecnicamente contas estratégicas da Red Hat das áreas de finanças, governo e telecom, tendo como foco especialmente em tecnologias open source. Possui várias certificações, tais como RHSA, RHCE, RHCVA e RHCDS. As perguntas podem ser enviadas pelas redes sociais diáspora, diásporabr.com.br, barra u, barra cisligovbr, pelo twitter, no arroba cisligovbr, pelo facebook, no facebook.com, barra cisligovbr, ou por e-mail, no cisli, arroba, serprogovbr. Faço agora a palavra para o palestrante. Boa tarde a todos. Essa palestra é um overview técnico sobre o Red Hat Enterprise Linux. A agenda dessa palestra é sobre uma introdução geral, sobre a nova versão do Red Hat, falar um pouco sobre isolamento de aplicações e container, em ter operabilidade com Windows, File System, gerenciamento e performance, as mudanças teve na parte de instalação, gerenciamento e monitoramento do sistema, melhorias no desktop e, no final, a ideia é passar um resumo geral sobre isso. A ideia dessa palestra, a princípio, é passar todas essas novas ferramentas, esses novos produtos que estão integrados ao Red Hat, e a partir daí a gente cria novas palestras com aprofundamento técnico maior, direcionada para cada produto. A nova versão do Red Hat Enterprise Linux foi lançada no dia 10 de junho deste ano, Red Hat, o Red Hat Enterprise Linux 7, conhecido como Hellset, é um sistema operacional totalmente open source, mantido, desenvolvido e suportado pela Red Hat. Essa nova versão, ela traz e trabalha em cima de uma flexibilidade bem maior, que se adapta às exigências de negócios, ambientes de data center, possui uma alta estabilidade, com uma eficiência e uma elasticidade maior para a utilização de data center, nuvens, implementação bare metal, uma confiabilidade e um foco bem alto em segurança. E essa nova versão do sistema operacional, ele tem um foco bem abrangente em segurança. O Red Hat Enterprise Linux 7, ele é baseado no Fedora 19, que atua com o kernel upstream 3.10. Esse kernel, ele teve aí, do kernel utilizado na versão anterior, que era o Hell 6, para essa nova versão de kernel, temos aí em torno de 4.000 pets, que vão desde correções de bugs, erratas de segurança, novas funcionalidades. É um sistema portado para a arquitetura Intel, AMD 64-bits, IBM Power e System Z. Por mais que seja um sistema sob 32-bits, ele suporta algumas aplicações de algumas bibliotecas 32-bits. É um sistema multilibre. Os destaques dessa apresentação para o Red Hat Enterprise Linux 7 é o foco na flexibilidade que esse sistema aderiu, a interoperabilidade, as mudanças do file system, e mostrar as novas funcionalidades de eficiência do sistema, como ferramentas de monitoração, e assim por diante. Isolamento de aplicações leves via Linux Container. A ideia de Container sobre o Linux é a ideia de você virtualizar um sistema. Diferente de uma virtualização de máquina virtual. Quando você virtualiza um sistema, você está disponibilizando para o cliente final, para o usuário, um sistema, um processo isolado de um servidor. Não está fornecendo uma máquina com hardware totalmente virtualizado. Essa é a ideia do container no Linux de modo geral. O Red Hat Enterprise Linux 7 tem uma funcionalidade com Docker, que é uma ferramenta que serve para gerenciar e orquestrar esses containers. Então, a ideia é você ter uma ferramenta de fácil manipulação desses containers, de forma que você consiga isolar pequenas fatias do sistema que contenham aplicações e bibliotecas em containers específicos. Toda essa utilização é feita através do C-Groups, Kernel Namespace e S-Linux. Dessa forma, você consegue garantir que você tenha uma fatia de uma porcentagem de memória, CPU, algumas bibliotecas, uma aplicação de e-boss, por exemplo, nesse sistema, uma ou várias. E também possuir uma característica de segurança através do S-Linux. Você pode ter uma rede dedicada para isso, um hostname dedicado para esse container em específico. Dessa forma, você consegue ter uma entrega contínua das aplicações. O foco bem bacana do Docker é trabalhar com aplicações. O desenvolvedor consegue empacotar tudo o que ele precisa da sua aplicação, por exemplo, bibliotecas, arquivos, aplicações propriamente ditas em uma imagem, e provisionar isso de uma forma bem rápida através do Docker em cima de um host. Esse é empacotamento de containers via Docker. Dessa forma, você garante que a equipe de aplicação trabalhe especificamente com o código, com a aplicação, e uma equipe de Sysadmin só tenha que ter o trabalho de gerenciar e prover essa infraestrutura. O container do dock, o Hellset, suporta vários containers no Hellset ou em versões diferentes em cima do kernel do Hellset. Esse container pode ser instalado em máquinas físicas ou virtuais e você pode ter diferentes tipos de container em cima de um mesmo sistema operacional. Você pode ter várias aplicações de e-boss que são realizados deploys de formas UIs ou você pode ter aplicações diferentes, com bibliotecas diferentes, versões diferentes. Qual seria a diferença básica, então, entre virtualizar uma máquina virtual e utilizar a tecnologia de containers com o dock? Quando você virtualiza uma máquina virtual para disponibilizar uma aplicação, você está colocando toda uma camada de sistema operacional para ser gerenciada. Então, você tem um servidor, a partir do hardware, a partir do sistema operacional, um hypervisor, em cima disso, você tem máquinas virtuais. Então, você tem, além de ter a sua aplicação rodando, você tem todo um sistema operacional portando essa aplicação em cima de um hypervisor. Com o docker, você tem a sua máquina, o hardware, o sistema operacional e você já tem esse sistema virtualizado com as aplicações. Então, ele garante que esse container vai ser um processo isolado dentro do seu servidor. Então, você tem uma eficiência maior na parte de performance. E você tem outras vantagens, como compartilhamento de bibliotecas, velocidade de deploy. Essas são as principais vantagens do docker. A ideia é a gente ter, nas próximas apresentações, uma apresentação focada no docker, mostrando o laboratório, como faz para fazer um deploy de uma máquina via docker, uma aplicação, colocar ela no ar em série. Essa é a ideia contínua do docker. Uma mudança bastante relevante também para essa nova versão é a interoperabilidade com o Windows, em especial na parte de autenticação com o AD. Nas outras versões, para fazer uma autenticação, era utilizado o InBind. Nessa nova versão, a gente tem o SSD, no sistema operacional com o Realme D, que é uma ferramenta que permite, de forma fácil, configurar a autenticação de um sistema Red Hat e um domínio AD. Então, essa interoperabilidade ficou muito mais fácil de ser tratada. Assim como a gente tem um modelo de conexão direto com o AD, a gente consegue também fazer usar outras funcionalidades, que seria uma conexão indireta com o AD, usando o IDENT Management, que seria o IDM, que é uma ferramenta open source também, que tem um foco em autenticação e controle de segurança. Então, você consegue criar uma relação de confiabilidade entre o serviço de gerenciamento de identidade open source e o AD, de forma que é possível você, com o IDM, ou o IDENT Manager, gerenciar regras de sudo, grupos de servidores, acesso a SSH e autenticação. Tem agora essa facilidade nessa nova versão do Hellset. O Hellset, ele teve mudanças bem relevantes na parte de File System. O sistema default agora do Hellset é o XFS. O XFS é um sistema de arquivo escalável até 500 terabytes. O EX-T4 ainda mantido no sistema operacional, ele ainda pode ser usado, ele ainda tem opção de formatações de File System com o EX-T4, instalações do sistema em si com o EX-T4. Ele agora tem um suporte de 50 terabytes. Todos esses novos FS, você pode usar ele como root, como sistema raiz da máquina. também possui usabilidade para o BTRFS, ou ButterFS. Ele ainda é Tech Preview, mas ele já está disponibilizado para uso, já pode ser feito testes com ele. E o GFS, que é um sistema de arquivo compartilhado, ainda também é mantido nessa nova versão do Hellset. Tivemos melhorias também, que a gente vai falar mais para frente, sobre o NFS na versão 4, que apresenta um melhor desempenho, uma taxa de transferência bem maior. Então, o XFS e o XT4, para essa nova versão, eles possuem um ajuste de checksum, que permite que você tenha uma reparação do sistema operacional bem mais rápida. Atualmente, a gente pegava alguns sistemas de arquivos grandes, ia passar um FSCK, tentar um restaura ao Filesystem, ele tinha uma certa demora para a leitura dos blocos. Com as alterações nas checagens, a gente tem agora um tempo bem reduzido, o que ajuda bastante quando a gente tem um impacto no ambiente, para fazer uma volta do ambiente no Filesystem. O XT4, para quem gosta de usar, tem as melhorias, tem um acesso mais rápido para arquivos pequenos. Ele tem um uso mais eficiente de blocos bases. Os Filesystems XT2 e XT3 continuam sendo suportados via o drive do XT4. Tivemos grandes melhorias também em mudanças no NFS, na versão 4, que ele inclui suporte ao PNFS, uma maior integração de contextos da C-Linux, Filesystems federados, melhoras de desempenho, bem relevantes são tratadas no NFS. A questão de conexões dele melhorou bastante. Ele tem agora uma comunicação com o FIRO mais amigável. Antigamente, quando se iria configurar um FIRO para o NFS, você precisava travar as portas do NFS para que você pudesse fazer uma configuração do FIRO, senão toda hora que você subia e restartava o serviço, ele tinha uma alteração dessas portas. E, no geral, a performance dele melhorou bastante. A configuração de storage em si, como devices atachados no servidor ou discos exportados, também está bem mais eficiente. Já está tendo a funcionalidade de reconhecimento automático de Filesystem. Então, antigamente, você colocava um Filesystem no real 6, por exemplo, algumas vezes ele reconhecia direto, outras vezes você tinha que fazer um echo barra barra no barra proc e tal, para forçar o reconhecimento. Em alguns casos, algumas pessoas rebutavam o servidor de forma que era feita uma releitura dessas interfaces e descobertos os novos discos da máquina. Nessa nova versão, ele já tem um scan automático que faz essa releitura. Ele possui uma interface bem amigável para configurações de arquivos de armazenamento, fornece um suporte melhorado em armazenamento em camadas, ele também trabalha melhor com a parte de cache em discos de alta velocidade, como o SSD, é uma prática bastante usada de tuning, você colocar o cache de algumas escritas do file system em SSD. Dessa forma, você melhora bastante o throughput de I.O. Então, ele já vem com algumas dessas funcionalidades nativas ou preparadas para serem usadas. Na parte de gerenciamento de performance, o Red Hat Enterprise Linux 7, no 6, ele já tinha algumas configurações bastante interessantes como o Numa, o TuneD, criações de perfis também, e nessa nova versão ele aumentou e melhorou bastante. Então, agora a gente tem uma ferramenta de desempenho que é o Copilot, o PCP, que é uma, está com um SAR melhorado, você consegue fazer coletas, informações, coletar o uso de disco, uso de interface, processamento, através dessa ferramenta, assim como se utilizava no SAR. A diferença é que no SAR ele te dava informação de texto, você tinha que usar um software paralelo para plotar essas informações, um Winoplot. Nessa, você já tem uma ferramenta, pode chamar um Java para fazer isso. a gente tem o Tuna, que permite que a gente faça ajustes finos do sistema operacional, então você consegue trabalhar alterando a parte de System CTL do sistema, ele te fornece alguns profários de uso e também te ajuda em algum desses refinamentos, de forma que você não consegue criar um refinamento que vá de encontro com o outro. Nas versões anteriores, a gente tinha um arquivo de configuração, algumas linhas de comando que a gente atuava, mas em alguns casos poderia acontecer de você mexer em algum parâmetro que ia de encontro com o outro. Então você não tinha uma consistência de configuração. O Tuna agora, ele ajuda bastante nessa parte, tem uma interface gráfica, ainda pode ser feito via linha de comando, mas ele tem um apoio bastante bacana para o usuário para isso. No geral, o desempenho do sistema aumentou bastante em relação à versão anterior do 6, tanto na parte network, CPU, na utilização de memória, na utilização de banco de dados, Java e outras aplicações. é um sistema operacional bem mais performático. Tem até um gráfico aí que a gente mostra um comparativo com a versão anterior do Real 6. A parte de instalação do Red Hat mudou relativamente bem, já tem uma interface bem intuitiva, quem utilizava o sistema operacional Fedora não vai sentir muita diferença, mas ele está bem mais, na minha opinião, mais amigável. uma coisa interessante que foi implementada é customizações do Anaconda e o Kickstart. Então, você consegue agora, você consegue ter uma ISO de um CD, construir um script de instalação, por exemplo, eu quero realizar uma instalação com barra root com tamanho de 20 gigas, um barra var de 40, um barra PT de 100 para minhas aplicações. eu quero que crie depois a instalação usuário XYZ. Então, você consegue criar um arquivo que tem esse script e customizar uma ISO para isso. É bem como repositórios também, puxar arquivos de algum lugar. Então, é uma forma automatizada de trabalhar com as instalações. Isso já era aportado no 6 e tem uma melhoria bastante relevante no 7. A gente permite fazer algumas configurações mais avançadas que no 6 não era permitido. Na instalação, continuou com os mesmos componentes básicos como configuração de linguagem, teclado, parte de rede, discos, storage, senha. A gente tem uma seleção de software bastante legal para atuar, como vocês podem ver na imagem. Uma estrutura que você pode já fazer uma instalação utilizando alguns softwares de e-mail, DNS, FTP, bem como softwares de desenvolvimento também. É legal deixar isso evidente. Na parte de gerenciamento, uma coisa que mudou bastante, que os usuários sentiram bastante, foi o sistema de start do sistema operacional. essa versão do Red Hat utiliza o System D. A versão inferior, a 5 e a 6, utilizava o System G. O System G, que é aquele, nada mais é que aquele comando Service HTTP DSTART, Service Name DSTART, que é responsável pelas chamadas do serviço. O System D, ele é um DIMON que melhorou bastante a agilidade tanto de boot do servidor como na confiabilidade do start do serviço. Ele tem um funcionamento diferente do System V. O System V, quando você liga um servidor, o System V chama o INIT, que por sua vez faz uma leitura dos DIMONs que estão configurados para startar. Faz essa leitura, vê se o DIMON está de pé. Se ele não estiver, ele chama o DIMON, o DIMON fala das suas dependências, ele chama essas dependências, o subsistema ou leitura de alguns arquivos. Depois ele retorna, monitora se está ok e dá um up no serviço. O System dele trabalha um pouquinho diferente, ele faz uma leitura rápida, a grosso modo, ele faz uma leitura rápida dos serviços que vão ser iniciados, manda subir todas as dependências, em paralelo ele vai sumir nos serviços principais um a um. Dessa forma, assim, quando ele chama chega num serviço principal, as dependências podem estar todas já no ar. Muito importante também, a parte de instalação, migração, é possível agora nessa versão você fazer um upgrade da versão 6 do Red Hat para a versão 7. Esse upgrade é utilizado via que é a ferramenta Red Hat Upgrade Tool que ela faz um audita o estado atual do SO na versão 6 na versão 6. Recomenda-se primeiro fazer um update full na máquina, deixar ela na última versão do 6. Então, quando você roda esse software de migração, ele faz uma leitura do sistema operacional, ele gera um relatório em HTML bem visível que fala dos possíveis problemas que você vai ter durante esse upgrade, por exemplo, você tem uma biblioteca que não é compatível, você está usando uma biblioteca que não é suportada, não faz parte do repositório oficial da Red Hat, te dá alguns avisos, você tem que deixar esse serviço configurado de tal ou tal forma ou desativar uma regra específica. Se essas informações da parte de admin forem ok, você consegue portar o seu sistema operacional RHEL 5.6, 6.5, por exemplo, para um Red Hat no Windows 7. Não tem mais o processo de você reinstalar o servidor, ter que formatar tudo e colocar um novo sistema, você consegue fazer agora um upgrade do sistema. gerenciamento dos sistemas e features. Na parte de gerenciamento também, a gente está com uma ferramenta chamada OpenLMI, que é uma ferramenta voltada, é uma API do sistema operacional que você consegue além de coletar informações, executar alguns serviços. Por exemplo, você consegue criar um RAID ou configurar uma interface de rede via OpenLMI. Assim como você faz com o script. A diferença é que ele é uma API voltada para isso. A parte de rede, o Network Manager teve mudanças consideráveis, de forma que você consegue agora criar interfaces baldes, VLANs, pela interface de texto, o que não era possível na versão anterior, você conseguia ter uma configuração de rede mas até um certo ponto. Nessa nova versão da Network Manager é possível você configurar um Bound e mexer com uma VLAN, o que não era possível antes. Temos também o Team Driver, que é uma atualização do Bound, ele é como se fosse uma espécie de Bound que trabalha na camada 2 do sistema operacional, ele tem as suas funções mais voltadas para User Space, diferente do Bound que tinha a maioria das suas funções voltadas para Kernel Space, ele é bem mais estável para trabalhar com Demons, mais fácil de depurar e bem mais simples de estender. Na o Redjet Repasile 7 está atuando com um firewall dinâmico, que é o firewall D, que é o firewall que integra alguns protocolos, por exemplo, no mesmo firewall você consegue criar regras de IPv4, IPv6, diferente dos antigos firewalls do nosso antigo sistema operacional, que você tinha o IP Table para regras de IPv4, tinha o IP 6 Table para regras de IPv6. Ele não tem mais interrupções do serviço durante a atualização de regras, ele tem uma facilidade bastante interessante para criação de regras, bastante em configurações pré-definidas, a análise do log dele está bem mais usual, de forma que é bem mais fácil de bugar se algum serviço não está sendo acessado por uma regra de firewall, que é um problema que acontece bastante. Outra coisa legal para falar de segurança também é sobre a Linux no Red Hat Enterprise Linux 7 está bem estendido de ponto que ele atende 90% do sistema operacional. O Excel Linux é uma ferramenta que além de proteger o sistema ele protege do próprio Sysadmin de fazer alguma configuração fora do padrão. Então, por exemplo, o Excel Linux vai te barrar se você tentar subir o Apache na porta 50. em vez de tentar subir na porta 80. Então, o Excel Linux está bem integrado no sistema. Tem também, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas o OpenScape que já vem, que é uma ferramenta do Red Hat, que você consegue pegar regras ou arquivos de configurações disponibilizados para auditoria. Então, você pode rodar um escape na máquina de forma que ele faça uma leitura no servidor para identificar quais arquivos estão rodando com a permissão 777, ou quais arquivos estão sendo utilizados que estão sem um usuário. bem bacana nessa parte. Na parte de desktop, o Red Hat 7 está com uma versão de interface bem mais amigável, bem mais usual. A gente trabalha com o Gnome, que é por default a nossa interface padrão. tem o Gnome 3 que tem um foco maior em produtividade, trabalha com o Gnome Shell, você tem algumas plugins que você pode interagir para fazer monitoramento do sistema, revisão do tempo. Tem como opção a interface gráfica KDE 4.10 e vários recursos para desenvolvimento. Assim como diversos frameworks em Python e Java, ele tem uma coisa bem interessante que é disponibilizada via um software chamado SCL Utils, que é te dar a capacidade de utilizar ferramentas, compiladores e depuradores diferentes. Você pode utilizar duas versões do GCC no mesmo servidor ou no mesmo na mesma configuração. Então, é bacana para quem é o pessoal de desenvolvimento, pode usar uma versão do Java, uma versão X para fazer um teste em uma aplicação, uma versão Y para fazer o teste em outra. É suportado para a última versão do Java, que é o OpenJDK7. E é isso, nossa apresentação. se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar. de um para um 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 Pessoal, se alguém ainda tiver dúvida, por favor se manifeste A gente está aguardando o envio de dúvidas pelas redes sociais Como não teve perguntas, a gente agradece ao palestrante Alan Rafael Roque da Red Hat Pela contribuição e os nossos próximos eventos estão agendados Sistema de plugins do Expresso V3, não espere, faça o seu, no dia 14 de agosto às 15 horas Projeto Ovirte, no dia 18 de agosto às 15 horas Diagramas de infraestrutura com software livre dia, no dia 2 de setembro às 15 horas também Ou, para mais informações, acesse www.softwarelivre.gov.br Agradecemos a presença de todos Que nos acompanharam via stream e ao palestrante Alan Rafael Roque Muito obrigado Agradecemos a presença de todos